Nessa primeira edição da MidiJump, os participantes tiveram que desenvolver um jogo durante uma semana seguindo o tema Efeito Colateral. Assim, todos os games passaram por uma equipe de jurados que escolheu o melhor título, garantindo para o time que desenvolveu o jogo R$ 2.000 como prêmio. Opa, sou Felipe Godói, sou programador do FireEffect e aí eu queria compartilhar um pouco da minha visão sobre o desenvolvimento do game, como é que foi e tal. Com essa temática do efeito colateral, a gente pensou em fazer um jogo onde as ações do jogador tem um impacto negativo no cenário. E aí, com essa ideia em mente, a gente pensou em algumas coisas e o que chamou mais atenção foi o Fly High, que é o ataque mais marcante do jogador. Ele pula bem alto, bate a espada no chão com força e explode tudo em volta. Com isso, a gente conseguiu fazer com que ele quebre o chão. Meio que naturalmente a gente imaginou esse chão feito de blocos e depois a ideia é fazer com que o jogador ande em cima do bloco e o bloco caia. E aí, a partir disso, a gente tem o core do jogo, que é não cair e as ações do jogador tendo um impacto negativo no cenário e prejudicando suas chances de ficar mais tempo lá no topo. O jogo tem vários andares e os inimigos que vão aparecendo foram feitos de uma forma específica, onde o objetivo de todos eles é ou te derrubar ou fazer com que você se mexa. Porque quando você se mexe, você destrói mais do cenário e aí a chance de você cair é maior. Então, tem inimigos que te empurram, inimigos que quebram o chão, alguns que te jogam pra cima, enfim. Tudo isso pra aumentar a chance do jogador cair. O jogo tem uma temática tipo cyberpunk, as cores são bem neon, tem uns efeitos retrô também, o visual é bem característico. E de algo que eu gosto bastante do jogo também é que a gente implementou uma leaderboard. Então, tem um ranking ali online, ele funciona de verdade e tal, e tudo isso feito no tempo da Gen, né? Então, foi sensacional, foi um desafio bem da hora implementar tudo isso. O jogo tá funcionando, a gente tem planos futuros pra ele, ainda nada confirmado, né? Mas a gente tem bastante coisa em mente, bastante coisa que pode fazer o jogo se tornar muito legal. Foi muito da hora ver o pessoal passando a gente nos leaderboards, assim que as avaliações começaram, né? Na Game Jam, o pessoal começou a jogar, tinha uma galera que jogou por horas, assim, a gente viu nos registros, né? O pessoal ficou bem competitivo no ranking, foi muito interessante. E deu pra ver que o pessoal curtiu, né? A gente curtiu bastante fazer esse jogo, foram vários dias, várias noites aí, em claro e tal. Mas vale a pena, a gente gosta bastante, o jogo tá disponível agora no Itch.io. Tenho certeza que vão ter mais detalhes aí sobre isso. E é isso, pessoal. Gosto de compartilhar minha visão aqui e valeu pelo convite aí. Olá, me chamo Anderson Marques, sou desenvolvedor do Frostbite. Basicamente, eu queria estudar como é combinar elementos de jogos 2D em um ambiente 3D. Então, eu pensei em um jogo onde o player é um cientista que tá no Polo Sul. Ele tá investigando a aparição de algumas criaturas sobrenaturais. Daí, ele usa uma fantasia de pinguim pra se disfarçar. E ele sai em expedições coletando dados. Daí, em uma dessas expedições, ele acaba sendo pego de surpresa por um mau tempo. E ele precisa rapidamente voltar pro igloo dele, senão ele vai morrer ali congelado. Daí o jogo começa. Basicamente, ele precisa localizar ali o igloo dele, senão já era, vai morrer. Pra agilizar o desenvolvimento, eu acabei optando por usar algumas artes já prontas. No geral, o Frostbite é um jogo bem simples, de curta duração, mas foi divertido de fazer. É isso. Bom, se precisarem de mais alguma informação, é só entrar em contato. Valeu! Vamos lá. Para Maze Jam 2022, nossa equipe desenvolveu o jogo Potion Rush, que é um Time Attack Crafting Game, onde o objetivo do jogador é correr contra o relógio para escolher os ingredientes, preparar as poções e curar as doenças dos seus clientes, sem deixá-los insatisfeitos com algum tipo de efeito colateral indesejado. No final dessa loucura toda, a regra é clara. Quanto mais satisfeito o cliente, maior sua recompensa. A grande referência de inspiração do jogo foi o jogo Overcooked. A gente procurou aproveitar todos os elementos da jogabilidade, da câmera e do dinamismo utilizados na franquia, sem deixar de lado a simplicidade dos comandos. Já para a criação das poções, nos baseamos no mundo de Mario Party e dos seus minigames hipercasuais, de rápida aprendizagem, utilizando sempre mecânicas bem simples. Comentando um pouco sobre a gameplay, na prática, o jogador precisa identificar quais ingredientes ele deve escolher dentro de três baús diferentes para combiná-los no caldeirão, obtendo assim uma opção de cura. Já o desempenho do jogador nos minigames de crafting vai decidir qual a qualidade da poção e a quantidade de efeitos colaterais ela vai possuir. Para criar o Potion Rush, nossa equipe foi composta por quatro integrantes. Dois desenvolvedores de Unity, o Ítalo Velas e o Kelvin Leap, um desenvolvedor 3D, o Francis Léo Matos, e eu, Vinícius Mouta, que assumi como Game Designer e também quebrei um galho nas artes 2D que nós utilizamos na UI. Para o futuro, já identificamos três oportunidades. A primeira seriam modos multiplayer de cooperação e de disputa entre os jogadores. A segunda seria um sistema de aprendizado de novas receitas, trazendo um impacto bem desafiador para o jogador. E por fim, queremos implementar um modo de jogo com um sistema de encomenda de ingredientes, onde o jogador vai precisar controlar a compra da matéria-prima antes de pensar em criar poções. E esse é um pouco do universo Potion Rush. Esperamos que vocês se divirtam com o nosso protótipo criado para Mage Jam, e vamos aguardar no futuro uma versão finalizada para a gente gastar umas boas horas jogando e se divertindo. Olá a todos da Gamer Insider Brasil! É um prazer poder contar um pouco sobre o projeto Otto. Meu nome é Alisson e eu fui o animador e ilustrador dos personagens. A ideia inicial nasceu de nosso colega Eric, onde ele queria retratar em uma resolução muito pequena de pixel, uma história com imersão e jogabilidade mais séria, onde controlamos um rapaz de família que tem problemas com bebida. Isso combinaria bastante com o tema Efeito Colateral da Mage Jam, e decidimos tentar realizá-lo de uma forma que se encaixasse no curto prazo. Todos nós ajudamos no projeto como um todo, mas como somos em três, dividimos as tarefas de maior peso. O Eric ficou como programador principal, a Zago com a identidade das cores, cenários e UI, e eu ajudei com a animação dos personagens, e a programação de algumas partes, como a cena do carro. Nosso GDD nasceu de um desenho no Paint, onde foi o GDD mais rápido que fizemos. Funcionou como um fluxograma de esboços e ficou bem fácil seguir o planejamento do game. O meu desafio foi tentar retratar as animações com poucos pixels. O player está em um canvas de 32 pixels por 32. Cada pixel era primordial para representar o personagem. O mais legal foi quebrar um pouco os pixels da animação de andar, por exemplo, e conseguir fazer ele parecer que estava cambaleando bêbado. A parte inicial do game, onde apenas dois pixels ficam aparecendo e sumindo, dando a entender que eram as mãos do personagem digitando no celular, também ficou bem legal. Olá, meu nome é Eric, sou programador e game design adulto. Meu principal desafio como game design foi expressar para o time o sentimento que o jogador teria em cada cena. Principalmente na ambientação e narrativa. Queríamos entregar ao player a sensação de que as suas escolhas realmente causariam irreversíveis consequências. Já como programador, além do tempo curto diário que tínhamos, o principal desafio foi sincronizar as animações de Alisson nos momentos certos da cutscene. E fazer disso algo que poderíamos usar em outras cenas sem ter que modificar a estrutura do código. Agora falando um pouco sobre o nome do game, propus o nome Oto por significar rico ou afortunado. Nesse caso, relacionado à sua família, tendo uma filha que lhe ama e uma esposa que se preocupa com suas ações. Porém, no decorrer da gameplay, caberá ao jogador decidir o que valerá mais na vida do personagem. Olá pessoal, eu sou o Luiz, o programador do Bonito. E vim aqui para falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do jogo. Primeiramente, muito obrigado ao The Game Inside Brasil pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês. Falando um pouquinho sobre o jogo, ele surgiu de uma game jam que aconteceu no início de fevereiro desse ano. E que era o período, era o final das feiras escolares. Então, nós da equipe decidimos participar de essa game jam, para justamente tentar criar um jogo. Essa game jam que nós participamos foi a Mage Jam, uma game jam brasileira. E que de início foi muito interessante, porque o tema era efeito colateral. E com esse tema nós conseguimos desenvolver uma ideia aqui, uma ideia bem interessante até, em que uma garota entraria em um mundo de cogumelos, e que ao consumir esses cogumelos, ela conseguiria efeitos diversos. E bem, essa foi a ideia que se permaneceu até o final do jogo. Só as mecânicas em si mudaram bastante. Tivemos seis dias e meio para fazer o jogo, então foi um período relativamente grande, porém pequeno em relação ao escopo do jogo que a gente queria fazer. No início nós cogitávamos fazer quatro fases, e no final só deu para fazer três, mas mesmo assim o jogo saiu bem como esperado. Tivemos que apreciar bastante para terminar o jogo, mas conseguimos terminar. Eu usei o Game Maker Studio 2 para programar o jogo, e como eu já tenho um certo costume com o S3 Indy, eu consegui fazer bastante coisa em pouco tempo, e nos primeiros dias eu até que estava satisfeito com o que eu tinha feito. Porém, quanto mais o tempo passava, mais eu via que o escopo do diagrama inteiro, e que eu deveria acelerar para conseguir terminar o que eu deveria programar. E no último dia da Gen, foi um tanto quanto interessante, porque por muito pouco que a gente não entrega o jogo, por erro meu, inclusive, lá por umas quatro horas faltando para o término da Gen, o meu computador travou por completo, e isso me fez ter que reiniciar o computador, e quando eu voltei, o meu projeto tinha corrompido, então se eu não tivesse feito um backup pouco antes de meu computador travar, eu teria perdido o jogo. Mas, felizmente, tudo deu certo, e conseguimos entregar o jogo. É, bom, é isso. Cuidado com o escopo, e façam um backup. Muito obrigado. E aí, gente, que é o Miranha, estou aqui junto com o Tameuzinho, e a gente vai falar um pouco sobre a parte de áudio do jogo, porque eu fiquei responsável pelas músicas, e ele pelos efeitos sonoros. Bom, para a música, eu resolvi aplicar um conhecimento que eu adquiri um pouco de tempo antes da Gen, que eu e o Tameuzinho, juntos, a gente estava estudando um pouco sobre chiptune, a gente começou a mexer no Fome Tracker e tal, muita gente chama de música 8-bit também, então a gente já tinha em mente que a gente queria fazer um jogo plataforma, então eu pensei que o chiptune talvez combinaria bem com o jogo, então eu peguei inspirações de Mario, a maioria das músicas eu costumo pegar referência, porque são os clássicos, ainda mais com uma plataforma bem parecida, também busquei inspirações no King Kong, Catbird também, é um jogo que eu gosto muito, é celular, que tem umas músicas sensacionais, então eu peguei referência de lá também, e um pouco de Shovel Knight também, que tem muitas coisas de Fome Tracker, que era basicamente só Fome Tracker, as músicas inteiras, então é isso. Opa, eu sou o Tameuzinho, e eu fiz o Sound Design do Amanito. Como estética do jogo, nós decidimos em conjunto que seria algo mais voltado para o cartunesco e fantasia, então decidimos que as inspirações principais seriam Mario e Catbird, que tem os sons de hula e queda bem característicos e bem caricatos. Nessa época eu ainda tinha começado a entender um pouco dos conceitos de mixagem e tudo mais, e tive várias dificuldades em relação a isso, tanto que se você for tentar escutar o som da pedra rolando, você não vai conseguir escutar, e em contraponto, o som do bichinho que atira semente, você vai escutar até demais. Fora isso, acredito que, uma coisa que eu gostaria de ressaltar, é que a experiência sonora dentro do jogo faz uma diferença gigantesca, tanto a parte de música, quanto a parte de efeitos sonoros, elas são extremamente importantes e devem ser levadas em consideração e com carinho na criação do jogo. Acredito que seja isso, agradeço a oportunidade de fala pela parte da The Gamer Insider Brasil, e é isso, obrigado a todos. Valeu. Opa, tudo bem? Eu sou o Bruno, um dos programadores desse grupo de oito estudantes, e a gente faz jogo indie, e aí quem quiser também pode acompanhar no Instagram, Onirico Studios Oficial. A gente participou da Mage Jam 2022, com o tema efeito colateral, nosso jogo foi o CLT, que é Cheguei Louco no Trabalho, que é um jogo top-down, 2D, estilo meio cartoon, e aí a gente queria traduzir essa ideia do efeito colateral para os contratos, e acordos dentro do jogo, que aplicam buffs, debuffs, no status do personagem. E basicamente, todos esses contratos, eles são aleatórios, cada vez que você passa de um ambiente, aparece uma opção para contrato, e duas para os acordos. Os acordos, eles são mais genéricos, eles são só buffs e debuffs de velocidade, ataque, fire rate, etc. Já os contratos, eles são mais complexos, e dão buffs mais poderosos, então tem veneno, tem ataque em área, e os debuffs também são mais elaborados. Como é o exemplo do Happy Hour, que deixa o personagem mais bêbado, então os movimentos são meio aleatórios, de vez em quando. E até um ponto interessante, que a gente decidiu fazer os nomes, baseados em coisas reais, então tem o Happy Hour, que é esse de deixar bêbado. E dentro do jogo, tem duas opções, que você pode, ou usar o melee, que é o ataque corpo a corpo, ou você atirar com os projéteis, que no jogo são dinheiros. que você tem que administrar, para você não gastar tudo na hora, e acabar que não tem dinheiro para os contratos, e acordos no meio do jogo. Tem também os inimigos, que são uma parte bem interessante do jogo, que eles são todos objetos, de escritório, convencionais, e aí eles meio que atacam um jogador. E aí, é um bullet hell, e você tem que ficar desviando das coisas, é bem frenético. A proposta ofereceu uma sátira, essa coisa de trabalho, e as pessoas serem revoltadas com o trabalho, e ele basicamente tem que, destruir as coisas de lá. Então, por isso também dos contratos, e dos acordos, que são coisas de escritório em si. que são coisas de escritório em si.